Alô você, bom dia, mais uma meditação bíblica. Eu quero meditar no Salmo 118, versículo 24. O salmista nos diz assim, Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E aí, Deus criou o mundo, e quando Deus criou o mundo, o tempo passou a existir. O tempo, ele começa a existir a partir da criação. E o tempo, ele é como se fosse um parêntese dentro da eternidade de Deus. Deus, quando criou lá em Gênesis capítulo 1, diz que ele criou em seis dias, e no sétimo dia, ele descansou, e ele estabeleceu ali o padrão de dia e de semana. E daí vem os meses e os anos. Este versículo é uma promessa de Deus, para que eu e você, nós nos alegremos no dia de hoje. Três lições importantes aqui. A primeira delas, qual é o meu tempo? O meu tempo é agora, é hoje. E o tempo, hoje. O tempo, ele caminha de forma dinâmica, inexorável. O amanhã é um cheque predatado. O hoje é o dinheiro vivo. É o que nós temos, é o que nós dispomos no momento. Eu não me disponho mais do passado, nem do futuro. Por isso que o salmista diz, este, este é o dia. O hoje. Este é o meu tempo. É o seu tempo. Segundo lugar, esse tempo, esse hoje, foi criado por Deus. Diz, este é o dia que o Senhor fez. Pode ser um dia atribulado, pode ser um dia difícil, pode ser um dia de alegria, um dia de tristeza, um dia de perdas. Mas esse dia, quem fez foi o Senhor. Esse dia, estava na agenda de Deus, para a minha vida. Então, entenda, que o que está acontecendo com você, hoje, está dentro da vontade soberana de Deus. Mas, em terceiro lugar, qual é a sua atitude? Como é que eu devo reagir, nesse meu tempo que Deus fez? Nesse dia que o Senhor fez? E o salmista diz, regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Aqui é muito interessante, porque só o fato, de eu e você, nós estarmos vivos, já é motivo de alegria e gratidão. Se você parar, para contar as bênçãos, que você já recebeu hoje, e as bênçãos que Deus, tem derramado sobre a sua vida, você tem muitos motivos, na sua vida. Vocês têm muitos motivos, para se alegrar, e se regozijar, no Senhor, nesse dia de hoje. então pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar insatisfeito, e alegre-se, e louve ao Senhor, no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço. Amém.